Música Programa livre para todos os públicos Música Hoje nós estamos visitando uma fazenda de café no distrito Santa Luzia que pertence ao município de Caratinga e nós iremos conferir aqui um treinamento de aplicação de defensivos que está acontecendo aqui nas fazendas Rio Doce Então fique com a gente que está começando o programa Mãos Verdes Música O programa Mãos Verdes tem como assunto principal as normas ambientais e sociais na aplicação dos defensivos agrícolas nas lavouras de café O Ministério do Trabalho, através da norma regulamentadora NR31 exige que as propriedades rurais treinem seus colaboradores para aplicar corretamente e de acordo com as exigências ambientais os defensivos agrícolas Música Aqui ao meu lado eu estou com o Dauber Carvalho ele que está presente aqui na fazenda hoje está contribuindo aí na realização deste curso de segurança do trabalho e o Dauber fez aqui a parte de primeiros socorros eu queria perguntar para ele com relação a questão dos trabalhadores qual a importância dessa parte sua nesse curso para essas pessoas Olha a importância é que ninguém está preparado para um acidente então a gente passa aqui alguns toques, alguns detalhes para eles que talvez assim, quando eles estiverem com algum animal algum animal peçonhento ou algum problema que eles têm de intoxicação que eles usam muito produto nocivo à saúde a gente vai fazer uma ajuda nesse sentido que eles tenham um cuidado maior com isso além de usar os produtos que eles usam os equipamentos de proteção individual que eles usam tem algumas coisas que podem extrapolar a isso e eles venham a ter problemas com isso então é importante a pessoa saber o que der fazer num caso desse e o principal é a gente passar algumas coisas para eles assim, coisas simples mesmo do cotidiano, que eles podem ter um problema desse tanto no trabalho como na casa deles O interessante também, Dalber, é que até mesmo no meio rural existem muitas lendas com relação a primeiros socorros principalmente com relação a animais peçonhentos eu gostaria que você falasse para a gente qual é a maior lenda que existe ou as maiores lendas que existem que não podem ser aplicadas na hora de um acidente Olha, algum dos problemas que a gente tem que fica no meio popular de fazer a pessoa que teve alguma queimadura com algum produto químico aí ele vai lá e joga água sanitária coloca pasta de dente é igual eu falei com eles lá agora água sanitária foi feita para limpar as coisas e pasta de dente, se ela fosse vendida para alguma queimadura, algum machucado ela não seria para escovar os dentes então lá o cara tem que desmistificar isso igual na picada de algum animal peçonhento morder o lugar, chupar o veneno isso não existe, você tem que saber o que você vai fazer proceder de forma rápida ser uma pessoa proativa para fazer isso atendeu a pessoa, fez os primeiros na verdade, o que eu vim falar aqui é dos primeiros socorros então são os primeiros atendimentos que são feitos todas as orientações que tinham ali a última orientação que era feita sempre a orientação de encaminhar a pessoa para um posto de saúde ou para um hospital porque a pessoa, o que a gente vai fazer na verdade é só uma orientação inicial do que ela deve fazer em caso de acidente o restante todo é médico e enfermeiro que faz isso eles absorvem bem o grupo de trabalhador por exemplo, que nós estamos presenciando aqui vendo imagens, eles absorvem bem essas informações mais técnicas, informações que às vezes eles desconheciam qual que é a receptividade desse pessoal? olha, na parte de animais da parte dos animais peçonhentos na parte de queimaduras eles até absorvem bem o que a gente está falando desmistificando um pouco aquela parte de o que deve fazer que não é correto e eles já tem um conhecimento melhor do que se deve ser feito lavar com água isso aí eles já sabem bastante água não jogar nenhum produto sempre quando inalar algum produto ou cair algum produto eles levarem isso eles guardam bem o problema é quando a gente usa muito termo técnico para fazer uma ressuscitação cardiorrespiratória quando a gente usa algum termo técnico como algum problema da intoxicação mesmo aí eles já tem mais dificuldade para pegar isso mas eles pegando essa parte simples essa parte dos primeiros membros os primeiros atendimentos eles já estão até assimilando bastante isso aí então esse é o Dauber Carvalho que está aqui conversando com a gente ele que está aí ministrando esse curso daqui das fazendas Rio Doce falando aí sobre a questão dos primeiros socorros no curso que é exigido pela NR31 do Ministério do Trabalho você acabou de conferir as informações com relação aos primeiros socorros que estão sendo aplicados aqui neste curso da fazenda Rio Doce no próximo bloco nós iremos entrevistar os engenheiros agrônomos que são responsáveis pela aplicação deste curso sobre a NR31 do Ministério do Trabalho fique com a gente que voltaremos no próximo bloco no próximo bloco no próximo bloco . .